Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias, algumas inspirações, alguns modelos de casas pequenas e simples. Se você procura por inspirações de casas pequenas e simples, casas tipo modelo, casas do campo, e você tem pouco dinheiro para investir em uma casa, então eu vou trazer várias ideias bem legais, bem interessantes, para que você possa replicar, para que você possa usar como inspiração, para que você possa fazer no seu projeto. Se você tem um projeto de construir uma casa e essa casa é uma casa simples e uma casa pequena, então eu vou trazer vários modelos e várias ideias aqui, para que você possa usar como inspiração, usar como base, certo? A ideia é sempre essa aqui, para que a gente possa ter ajudado de alguma forma. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar, de verdade mesmo. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, a gente sempre deixando os cards, na tela final e no primeiro comentário fixo, novas sugestões de vídeos aqui do nosso canal, para que você possa aproveitar o máximo do nosso conteúdo. E até a próxima. 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 E aí 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 E aí